A Panificadora Seridói em Caicó tem qualidade até no nome, oferecendo uma culinária regional, com serviço self-service e um restaurante que oferece conforto, espaço e um ambiente super agradável. A nossa panificadora oferece pães, tortas, sopas, caldos e muito mais. Nesse carnaval, o lugar certo para tomar café, almoçar e levar toda a família é na Panificadora Seridói em Caicó, forte até no nome, bairro Paraíba.